Música Agora nós chegamos aqui na Fino Trato para falar de beleza A Fino Trato que é aquela loja que vocês sabem que tem moda, que tem beleza, não é? Que tem a distribuidora também E nós estamos aqui com o Júlio hoje para falar de uma marca muito legal Que é a... Garda Garda Que tem hidratantes Esses aqui são corporais, né, Júlio? É, eles são multifuncionais Eles podem ser usados para mãos, rosto ou corpo E até porque ele é muito suave, né? É, agora há pouco, né? A gente testou aqui A gente, claro, a gente testa tudo Nós testamos também Isso aqui que as mulheres vão amar de paixão Que são as gotinhas mágicas Gente, a gente abre isso aqui e tem um cheirinho de álcool Daí tu pinta umas gotinhas na mão Mistura com água e ele fica tipo um gel Exatamente E ele é para finalizar o cabelo Então ele vai dar brilho Ele vai deixar o cabelo uma textura melhor Exatamente Vai tirar o frizz Não é? E sabem quanto que custa isso aqui? Quanto? Pode falar Pode falar Nem 10 reais, né? Nem 10 reais Nem 10 reais Ó, maravilhoso E assim, o mais importante Nossa, mas também desse tamanhinho Só que ele é... Dura um monte Dura um monte Porque justamente ele é ativado É, porque aqui, ó Gente, a gente vai botar umas gotinhas Umas 5 gotinhas E depois vai acrescentar água Então isso aqui tu vai usar quantas vezes? Muito Dura bastante Dois meses Acho Tem gente que usa... Direto O finalizador Fica finalizando o dia inteiro O cabelo Aí é outro peço Mas ele... A proposta dele ia ser justamente Um produto Mas essa aqui é a nossa super dica hoje, ó Que é esse finalizador Que tem um valor super bacana E é muito eficiente Muito, muito, muito eficiente Ele engaixa, né? Que a menina daquela proposta da loja De ter sempre aí produtos inovadores Com certeza Esse aqui o que que é? Esse aqui é um gel amarecedor de cutícula, né? Facilita bastante Ah, tá Então esse aqui já faz parte dessa linha aqui de linhas Isso, isso O principal, fora o forte da linha É a parte do cuidado com as mãos, né? Isso aqui, gente É tudo tratamento Então Esse aqui é amarecedor de cutículas Na hora de fazer a unha? Isso É isso? Tá E esses aqui? Esses aqui são complementos, tá? Ou preparadores Pra... Pra depois da esmaltação Exatamente E o showdor dessa linha aqui É o top coat Que garante aí a manutenção da cor, né? Das unhas e do esmalte por mais tempo É, então assim, ó, gente Esse aqui dá um brilho incrível E ele faz o esmalte durar muito mais tempo Então aquelas pessoas que pintam a unha no outro dia Já tem aquele descascadinho Tu passou isso aqui? Isso aqui Esse é aprovadíssimo Aprovadíssimo E esses aqui? Esse aqui é o extra brilho Esse aqui dá... Ele potencializa, digamos assim, o efeito visual, né? Sim É quase com verniz É, exatamente Mas também... E também tem o componente fortalecedor que tem no top coat, né? Então uma linha toda de tratamento pras unhas Essa aqui é base niveladora Que garante a textura liodana Que faz toda a diferença, né? Na hora que tu é pintar a unha Ela preenche as imperfeições pra não ficar evidenciado na hora da abrigação E esses? A base vitaminada pra uma unha enfraquecida, né? Ela devolve pra unha nutrientes que ela precisa tratar de íntegra pra justamente garantir a beleza do tratamento E essa aqui é a base fosca, né? Que é pra homens também, né? Então aqui, ó, gente, uma linha completa de tratamento pras unhas Que é bárbaro Porque hoje todo mundo gosta de cuidar das unhas, inclusive os homens, não é? E esse aqui é um xodó Vamos falar dele? Esse aqui eu tô levando pra casa hoje porque eu testei E eu achei ele incrível Que é um primer com ácido hialurônico Então tu passa ele antes da maquiagem pra tu garantir uma textura bacana pra pele Um vício legal, não é? Exatamente Ele é um preparador pra maquiagem, né? Sim Ele preenche também poros, imperfeições na parte do ácido hialurônico Que funciona também como um hidratante Então ele promove ao mesmo tempo que uma boa fixação na maquiagem Ele hidrata Ele hidrata e permite que a maquiagem tenha o melhor resultado possível Não, é incrível, gente E olha, assim, ó, eu vou dizer Um produto desses com essa qualidade, tá? Ele custa um torno, assim, um valor de um produto mais comum na farmácia Posso dizer isso, né? Pode, pode Pois, sem dúvida a pessoa que se deparar com esse produto no ponto de venda Vai ficar surpreso com a qualidade dele e com o preço Gente, assim, ó Daí as pessoas devem estar se perguntando Como é que eu faço pra comprar? Vem aqui na Finutrato Que a Finutrato, além de trabalhar com moda Trabalha com esses produtos de beleza E, ou então, exigir numa loja na sua cidade Numa loja especializada de beleza Porque aqui também é distribuidor Mas os preços feitos aqui dentro da loja São os mesmos dos distribuidores dos salões de beleza, né? Não teremos problema de... Com certeza não, não é? Então, assim, ó Tá aqui a nossa dica de hoje Que é essa marca super bacana Que é a Garda Que tem uma super qualidade Os produtos são hipoalergênicos, não é? Exatamente Assinatura, ó De Finutrato E a gente quer todo mundo aqui na Dom Pedro II 15... 34 15 e 34 Sala 3 No estacionamento Sala 3 Por enquanto vocês ainda não vão ver uma identificação na frente Mas é só bater Que você deixa o seu carro com toda a segurança Aqui no estacionamento da Finutrato Então...